Notícia importante, gente. No fim da tarde dessa quinta-feira, o Ministério da Saúde acaba de anunciar que o Maranhão receberá 386.546 novas doses de vacinas já na próxima semana. Nessa fase, o público-alvo da vacinação contra a Covid-19 serão idosos de 80 a 89 anos, povos e comunidades ribeirinhas, quilombolas e ainda trabalhadores da saúde. Cerca de 271 mil pessoas serão contempladas com a imunização. Vamos continuar lutando para que mais doses sejam direcionadas ao nosso Estado, imunizando quem mais precisa. Vamos vencer!